Alô, querido amigo e amiga, eu sou o Pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui, me encontro em nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. Portanto, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, compartilhe, deixe o seu like, compartilhe para que haja mais relevância no nosso vídeo, como também ative aí o sininho para saber dos novos vídeos e que Deus possa vos abençoar. Hoje a nossa mensagem está no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 44º livro da Bíblia, o 5º livro do Novo Testamento e no capítulo 2, o apóstolo Pedro pregando o seu primeiro sermão apostólico do Evangelho, ele diz no versículo 4, se referindo à ressurreição do Senhor Jesus, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Tem uma versão que fala de grilhões da morte. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está aqui inspirado pelo Espírito Santo afirmando é que não foi possível a morte de ter Jesus na sepultura. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. Temos pelo menos três razões pelas quais podemos ver a luz da palavra de Deus, pelas quais vezes Jesus não foi detido pela morte, ele venceu a morte. Primeira razão, porque em Jesus não havia pecado. O Filho de Deus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu por causa dos nossos pecados, ele assumiu como sacrifício vicário, substituto, os nossos pecados. Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que todo aquele que nele crê se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, esta pessoa é justificada, perdoada dos seus pecados, liberta dos seus pecados. Portanto, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de graça de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus. Então, em Jesus não havia pecado. E, portanto, ele só morreu por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque em Jesus não havia pecado. Em segundo lugar, por que Jesus não foi retido pela morte? Porque ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse, em verdade, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, não entrará em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus também disse que ele é a ressurreição e a vida. Quando seu amigo Lázaro estava há quatro dias sepultados e já cheirava mal, e ele estava diante de suas irmãs Marta e Maria, ele disse, se crê-lhes para Marta, verás a glória de Deus, e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Então, por que a morte não conseguiu reter Jesus na sepultura? Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 10, eu vou dar a minha vida porque eu quero esse mandamento que eu recebi de meu Pai, eu vou dá-lo, mas vou retomar. Ninguém a tira de mim. Jesus não foi um mártir, ele se entregou voluntariamente para nos dar uma grande salvação. E em terceiro lugar, por último lugar, em último lugar, por que Jesus não foi retido pela morte? Porque ele veio destruir as obras do diabo. Na primeira carta universal de João, capítulo 3, versículo 8, diz, Aquele que peca, procede do diabo, ou seja, está em harmonia com o diabo. Todos nascem em pecado e, por sua vez, são filhos da desobediência, filhos da ira. E estão fazendo parte do império das trevas. Mas quando confessa Jesus como salvador e é transformado, nasce de novo, é transformado numa nova criatura, é transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Vem para o reino de Deus. E, portanto, Jesus veio destruir as obras do diabo, o pecado, as enfermidades e a morte. Então, por que Jesus não foi retido pela morte? Porque nele não havia pecado. Por que Jesus não foi retido pela morte? Porque ele disse, eu sou a vida. Como a vida? Pedro chega a pregar e dizer, mataste-se o príncipe da vida. Como a vida pode ser retida pela morte? Ele disse, eu sou a vida. E, por último, Jesus não foi retido pela morte, porque ele veio destruir as obras do diabo, o pecado, as enfermidades e a morte. Por isso que ele nos dá a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus. Se porventura você, meu amigo, minha amiga, ainda não entregou. Deus amou o mundo, cada um de nós, de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele necler não morra perdido. Não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna e vá para o céu. Muito obrigado pela atenção. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, por gentileza, deixe a sua opinião comentando. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.